Gente, mais um vlog começando. Vocês gostaram muito do último, teve muitos likes naquele vídeo, então eu resolvi fazer de novo. Vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia de novo, mas hoje vai ser um dia um pouco diferente. Eu vou na escola da minha sobrinha falar sobre a religião islâmica, falar um pouco, porque eles estão aprendendo sobre algumas religiões. E eu achei legal, tipo, me ofereci pra falar um pouquinho, pra tirar as dúvidas deles. E eles adoraram a ideia, então eu tô indo lá hoje. Saí de casa, ó, saí sete e pouco de casa, espero não chegar atrasada. A aula que eu tô indo pra conversar começa às nove horas. Só que é bem longinho da minha casa, então eu saí de casa umas sete e vinte e eu tenho que chegar lá às nove horas. Espero muito conseguir. Tô comendo no carro, gente, café da manhã no carro. Fiz um bolinho de micro-ondas com baixo carboidrato. Aqui eu tô fazendo uma dieta com... Opa! Aqui eu tô fazendo uma dieta com baixo carboidrato. Gente, espero muito que esse vlog dê certo, porque eu estou gravando com a câmera frontal do celular, segurando o celular aqui, porque ali no suportezinho de colocar o celular não deu certo de colocar. Não aparece meu rosto direito. Então eu tô segurando o celular mesmo. Espero que dê certo, espero que a qualidade da imagem fique boa. E é isso, tô tomando café no carro. Eu acho que eu já falei, né? Esse bolinho que eu fiz de micro-ondas, que é com... É low carb, baixo carboidrato. Porque eu estou fazendo uma dieta nova. Nova pra mim, porque a dieta é super antiga. Eu tô fazendo a dieta paleo, dieta paleolítica. Que... Nem sei se vai dar pra falar aqui. Que consiste em comer baixos carboidratos e alimentos o mais naturais possíveis. Tipo, nada industrializado. Quer dizer, tem algumas coisas que não tem como fugir, né? Mas o mínimo possível tem que fugir. Eu trouxe um café numa garrafinha de vidro. Ai, não se assustem com a quantidade de café. É porque ele tá bem fraco. Só pra eu ir tomando no caminho. E é isso, ó. Até daqui a pouco. Beijo. Tô meio nervosa. Não sei como que vai ser. Eu nunca fiz isso antes. Nossa, eu mal dormi à noite, acredita? Eu acordei umas três horas da manhã. Tipo, pulei da cama achando que eu tava atrasada. Eu olhei no relógio três horas da manhã. Ai, meu Deus. Era pra eu estar caída de sono. Porque eu também fui dormir super tarde. Mas vai dar tudo certo. Então, gente. Vamos conversar mais um pouquinho. Deixa eu te falar. Gente, eu tô amando ler um blog sobre essa dieta paleolítica. É o blog do Doutor Souto. Dá um Google aí. Doutor Souto. S-O-U-T-O. Ele fala muita coisa legal. Tipo, coisas que a gente acha que tá super certo. Coisas que a gente acha que é nutricionalmente correto. E não é, sabe? Ele explica muita coisa. Tipo, esse conceito de comer de três em três horas e coisas assim. Ele fala que é um monte de mito que se gerou na nutrição. E que não é verdade. Que isso não faz emagrecer. Não acelera o metabolismo. Então, nossa. Todo dia eu acabo abrindo o blog dele. E eu fico lendo, assim, por um tempão. Porque é tão interessante. E tudo que ele fala, ele tem comprovação científica daquilo, sabe? Por isso que eu achei incrível. Eu tô gostando dessa dieta porque... Eu não tô adotando como dieta, não. Eu quero comer, assim, tipo... Quero adotar como um estilo de vida mesmo. Porque a gente sabe que comida industrializada não faz bem, né, gente? É cheio de aditivos, cheio de conservantes. E não faz bem isso, né? Até... Eu acredito que muitas doenças que existem hoje, que não existiam antes, eu acho que tem associação com a alimentação. Porque antigamente não existia esse tanto de coisa industrializada. Esse monte de tempero pronto, que a gente usa, que é cheio de produto químico. Coca Zero. Gente, Coca Zero. Fico intrigada. Tipo, como que uma bebida não tem caloria? Como que uma coisa pode não ter caloria? Tipo, tem tantas coisas ali dentro e não tem caloria. É um monte de produto químico, sabe? E a gente fica... Fica tomando um monte disso com maior naturalidade. Ontem... Agora... Depois que eu comecei a falar dessa dieta pro meu marido, agora ele começa a ler o rótulo das coisas, né? Ontem ele foi no mercado e começou a ler o rótulo de um todinho. E ele ficou chocado, porque a quantidade de açúcar que tem no todinho... Gente, tem mais de 40 gramas de carboidrato em uma caixinha de todinho. E as crianças se entopem disso, sabe? Eu acho que se a gente voltasse a comida de antigamente, a comida natural, sabe? O menos processada possível, a saúde de todo mundo acho que seria diferente, né? Tanto imunidade, essas coisas. Então eu quero adotar isso como estilo de vida. E... É claro que uma vez ou outra a gente sempre acaba escapando, né? E tal. Mas no domingo passado eu tava meio atacada com vontade de comer doce. Comi um pedaço de chocolate. Gente, não foi nada demais, assim. Tipo, um pedaço de chocolate. Normal. Me deu uma dor de barriga, porque eu já tava... Já tô nessa dieta, vai fazer uns 15 dias já. Então acho que meu organismo já tá se adaptando, assim, com a alimentação natural, sabe? E quando eu como uma besteira, assim, fora, eu sinto... Sinto que o corpo já não tá mais aceitando comer besteira. Então, até hoje eu quero ver como que vai ser, porque eu não... Não almocei fora ainda. Desde que comecei a dieta eu só tô comendo em casa. Então, eu quero ver como que eu vou fazer pra me manter na dieta hoje. Cedo. Pra evitar o trânsito. Tá um pouco de trânsito, mas dá pra... Acho que eu vou chegar antes do horário. E eu fui bem cabeçuda. Eu trouxe alguns... Alguns coran em português, né? Alcorões. Gente, qual que é o plural de alcorão? Alcorões? Deve ser, né? Esse bíblia, é bíblias? Não sei, não sei. Eu trouxe alguns pra dar pra professora, né? Pra, sei lá, o diretor da escola, coordenadora, essas coisas assim. Só que eu fui bem cabeçuda e eu esqueci de trazer uma sacola. Um negócio legal, né? Pra dar pra eles. Espero que lá na escola tenha uma papelaria ou alguma coisa assim que eu vou comprar. Uma sacolinha bonitinha. Pra não entregar o negócio na mão, né? Não sei. Então é isso, gente. Ai, gente, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Qual tipo de vídeo vocês mais gostam? Qual a duração de vídeo ideal pra vocês? Eu tô fazendo uma média de vídeos de 10 minutos, mais ou menos. Vocês acham que é pouco? Vocês acham que é muito? Porque eu, particularmente, eu não gosto muito de ver vídeos muito longos, sabe? Eu, sei lá, me cansa. Então, eu queria saber de vocês. O que vocês gostam? Ai, já deixa um like aí nesse vídeo, né, gente? Vamos começar aí com like? Porque no outro vlog teve muito like. Então eu acho que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Porque não é possível. Teve muito like no vídeo do último vlog. Então deixem sugestões de vídeos, temas e coisas assim. Eu tô pensando em gravar algumas tags com meu marido. Porque eu acho que vai ficar engraçado. Então, aceito sugestões. Na escola da minha sobrinha. Tá, cheguei, tipo, bem na hora certinha que era pra eu chegar. E agora eu tô com frio na barriga. Eu não tava. Eu tava muito de boa, mas agora que eu cheguei, tô nervosa. Eu tô com friozinho na barriga. Mas tá bom. Eu vou... Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar filmar alguma coisa. Até já. No meu vlog aqui, agora eu vou mostrar a galerinha que eu vim falar com eles aqui, ó. Todo mundo dá um tchauzinho, ó. Sim! Agora vamos todo mundo falar o que eu ensinei vocês. Assalamu alaikum! Acabei de sair daqui da escola da minha sobrinha, que eu vim conversar com as crianças um pouco sobre o islamismo. Eu achei muito legal. Eu acho que eles gostaram muito, né? Não sei. E eu achei muito legal, assim, essa troca, sabe? De eles terem a oportunidade de conhecer a cultura islâmica... A cultura islâmica, não. A religião islâmica. De tirarem as dúvidas deles. Achei muito legal isso. Acho que isso cria uma geração mais sábia, com mais tolerância. E promove também o respeito ao próximo, né? Eu acho que agora, se eles verem o muçulmano, eles vão entender um pouco mais sobre qual é a crença do muçulmano. Vão poder respeitar um pouco mais. E eu achei incrível. Gostei muito mesmo. Foi muito legal a experiência. Espero que eles também tenham gostado. Eu acho que eles estão assistindo esse vídeo, porque eles apareceram no vídeo. Então, eu vou falar pra vocês, que participaram aqui na escola, pra vocês comentarem o que vocês acharam. Se vocês gostaram da experiência e como que foi pra vocês. Eu gostei muito. Foi um prazer enorme poder conversar com eles. E foi muito legal, assim, ver a curiosidade deles, sabe? Foi muito gostoso. Foi a minha apanhada, Cristina. Mãe da minha sobrinha, que eu fui hoje na escola dela. Ai, mal que barulhenta. Agora a gente tá indo fazer o que, cunhada? Vai, fala aí no vlog. Estamos indo no correio agora. Estamos indo no correio. Uma coisa muito legal de se fazer. Uma coisa muito chique. Ai. E é isso, gente. Vai falando aí. O que vocês estão achando do meu dia? Né? No último vlog que eu fiz, teve muitos likes. Não se esqueça de se inscrever aí. Eu vou ficar falando até você se inscrever. Ó, eu só vim mostrar que eu tô conseguindo manter a dieta, ó. Tô comendo a comidinha mara que a minha cunhada fez. Repolhozinho refogado, um ovinho, um frango e abóbora. Tá vendo? Dá pra comer certo. Graças à cunhada. Meu, minha cunhada é muito chique, né? Vai ter uma aula de pilates experimental aqui na casa dela hoje. Com as vizinhas dela. Uma aula só para mulheres. Eu não vou precisar ficar de lençinha em roupa completa. Vai ser muito legal. Espero que seja legal mesmo. Ai, eu tenho uma observação pra fazer, gente. Eu tô de legging e regata. E eu percebi uma grande diferença na minha barriga. Eu não tinha reparado. E eu acho que é da dieta sim, né? Já uns 10, 15 dias de dieta já dá pra ver a diferença, né? Então, procurem aí no Google. Dieta Paleolítica Doutor Solto. Entra no blog dele e tem muita coisa legal. E é isso. Eu vou mostrando. Eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho da aula pra vocês. Eu não vou me filmar na aula, mas eu posso mostrar as outras meninas. Ai, gente, o meu celular, ele tem uma coisa estranha. Porque eu tô olhando. Agora eu tô olhando pro buraquinho da câmera. Eu nunca sei onde é o buraco da câmera. Eu olho pra mim e parece que eu não tô... Parece que eu tô olhando sei lá pra onde. Ó, agora eu tô olhando pra câmera. Mas eu não consigo gravar, se eu tô olhando pra cá. Aí eu fico gravando, olhando pra mim mesmo. Fico estranho. Oi, gente, de novo. Ai, a aula de dilatos foi super legal. Tenho que confessar que eu subestimei a aula final. A aula paradinha, vai ser mole. Nossa, meu, não foi. Não foi fácil como eu esperava. Já tô aqui com essa cara. Tem maquiagem acabada. E é isso, gente. Esse foi o meu dia. Tô cansadinha. A aula de pilates. Nossa, me surpreendeu, sério. Eu achei que ia ser muito mais fácil do que foi. E eu tive que esforçar bastante, assim, pra conseguir fazer os exercícios. E é isso, gente. Esse foi o meu dia. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like da Lili aí, se inscrever no canal e comentar aí o que vocês acharam desse vídeo, deixar pra mim sugestões pros próximos vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo e até o próximo. E aí E aí Obrigado.